Eu posso estar andando com Jesus, eu posso estar na casa do Senhor, mas se eu não deixar a palavra penetrar no meu coração, é impossível ver a glória do Pai, porque só vê a glória do Pai, aquele que arranca o que está aprisionado no coração. O que está aprisionado no coração, porque imagina Pedro ser peneirado por Satanás, Jesus viu que Pedro não tinha estrutura de passar pela equipe, mas aí Jesus vai interceder pela vida de Pedro. Sabe o que o Senhor está te dizendo, aleluia, o diabo quantas vezes chegou até o nosso Senhor e pediu para se ir andar contigo, mas do outro lado estava Jesus, Pai não deixa não, Papai não deixa não, aleluia. Porque se ele passar por aquele vento, ele não vai suportar, porque ele ainda não tem estrutura, mas o Senhor está dizendo nesta noite, aleluia, ele está intercedendo pela tua casa, ele está intercedendo pela tua família, ele está intercedendo pela tua parentela. Quem conhece de agricultura sabe que ser peneirado é pegar o trigo para sal, aleluia, e bater e moer ele todinho e colocar na peneira, aleluia, e colocar na peneira, era assim que Satanás queria fazer com Pedro, mas o Senhor não permitiu, sabe o que o Senhor está te dizendo, hoje é noite do Senhor te dá estrutura, hoje é noite do Senhor te dá estrutura, para você suportar o que pode surgir pela frente. Pede perdão ao Pai, pede perdão ao Pai, aleluia, aleluia, ele está ali com as mãos, imagino eu levantada, intercedendo pela nossa vida, com gemidos inespremíveis, e você dizendo, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu não estou suportando mais essa prova, eu não estou mais suportando essa luta, ah, meu Pai, o fardo está pesado, eu não vou suportar, e o Espírito Santo está ali com as mãos estendidas, aleluia, não vai desistir não, não vai desistir, porque estou intercedendo por ti com gemidos, com gemidos inespremíveis, estou gemendo, aleluia, porque o Pai vai te dar força nessa noite, oh, aleluia, o Pai vai te dar força. O Senhor está falando ao meu coração que entrou pessoas com este pensamento, dizendo, Senhor, a luta está muito grande dentro da minha casa, eu não vou suportar, o Senhor está em silêncio, o Senhor não está falando comigo, aleluia, mas sabe o que o Senhor está te dizendo? É no silêncio que eu trabalho, é no silêncio que eu estou agindo ao teu favor, porque a tua luta, igreja, não é contra a carne, a tua luta não é contra a sangue, a tua luta ainda é contra Satanás, a tua luta ainda é contra Satanás.